E, gente, pra finalizar, eu quero mostrar uma coisa muito forte culturalmente aqui no Reino Unido. Olha, se você não sabe a diferença de Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha, eu fiz um vídeo, procura, tá? Tá nas minhas mídias sociais, tanto no Facebook, como no Insta, como no YouTube. Ah, já vai dando o seu like, galera, se inscrevendo no canal, ok? Se inscreve nas minhas mídias sociais, todas elas levam o meu nome, Luciana Nappi. E aí, olha só, eu quero mostrar essa parte tão forte aqui na cultura do Reino Unido, eu moro aqui na Inglaterra, que são as fazendas... Gente, isso tem em tudo que é lugar, tá? Essa, que eu vou mostrar pra vocês, fica a 10 minutos da minha casa, de carro, tá? São fazendas onde você vai e você colhe aquilo que você vai comer, tá? Ou flores, então são vários produtos, assim, entre frutas, vegetais, como eu falei, flores, você vai lá, você vai num lugar, sempre tem assim... As pessoas já estão acostumadas, e olha, gente, uma coisa que é legal, que você vai nesses lugares, depois você pesquisa aí na internet, você vê desde criancinha de colo, as criancinhas, assim, que os pais levam pra já ir colher as frutas, até o pessoal mais idoso, então é uma coisa muito grande na cultura aqui do Reino Unido, tá? Então, eu fui numa fazenda hoje, eu estou aqui... Olha, gente, que coisa mais linda! Nós aqui colhemos, ó, essa cestinha de morangos, e gente, deixa eu te falar... Pensa num morango docinho, saboroso, é esse aqui. Tá, mas ó, eu não tô querendo que você fique com vontade, não é isso não. Só tô pra te dizer que aqui não tem jabuticaba e eu gosto muito, então... Tá, então vamos dizer que vocês aí estão bem servidos, vocês têm morango, vocês têm um monte de coisa, mas esse morango é maravilhoso, e aqui as framboesas que nós colhemos, e olha, eu vou mostrar pra vocês alguns trechos da gente colhendo as frutas, como é que funciona. A princípio, o primeiro vídeo eu vou começar a deixar com o áudio original, só pra você saber que sou eu mesmo que estou lá, tá, ao vivo, porque tem gente que duvida de tudo, né? E aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra mesmo, não é o pão, não é a cobra mesmo. Então tá aqui, ó, o que a gente colheu lá, e eu vou deixar o comecinho do áudio pra vocês verem rolar, só que tinha muito vento, então depois eu vou narrar pra você ver que interessante essa fazenda onde você vai lá e vai colher o que você quer comer, ok? Gente, eu tô num lugar aqui, eu preciso mostrar pro pessoal. Gente, isso aqui é uma fazenda onde você vem, tá, pra colher fruta, vegetais, e você paga e tal, né, pra você levar, claro, mas também tem a parte das flores, que você vem aqui, você colhe a flor que você quer. Olha, gente, então pra quem quer levar flores pra casa, ou fazer um arranjo, ou plantar, enfim, é um prato cheio e é um lugar lindíssimo, muito grande. Olha só, galera, tinha girassol, ali tinha de tudo, muito lindo mesmo. Eu tô procurando aí sempre desviar a câmera, porque tem algumas pessoas aí, né, colhendo flores. Agora, ó, essa aí é a parte das frangoesas, ok? Então aí, ó, vocês vão ver, eu vou chegar mais próximo aí, tá, vou mostrar o Riva tirando as frangoesas. Olha lá, as cestinhas que vocês viram. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Então aí o Riva tá, ó, arrancando a frangoesa. É super facinho. Você dá uma puxadinha, ela já sai e fica aquele oco dentro, né, que você vê no mercado, é um barato. Eu nunca tinha colhido frangoesas, já tinha colhido outras coisas, tá? Aí a gente vai mostrar alguma coisa mais de perto pra vocês verem. Olha só, uma outra parte. Gente, isso aí é enorme. Dá pra você passar uma manhã aí tranquila, levar crianças. Não tem problema, só não pode levar animais, tá? Então não pode entrar com cachorro, nada disso. E aí, ó, o Riva vai mostrar, olha lá, a nossa cestinha que já tava começando a ficar cheia. Olha, ele mostrando a facilidade, você não precisa fazer força, não. Você põe a mão assim, ela já vai saindo na mão. E uma delícia, né, gente? Tudo fresquinho. Olha lá, ó, aquele oco que tem aí dentro que eu falei, tá? Gente, além de ser muito legal, que depois você vai colher o que você vai comer, que tá fresquinho, é um passeio, né? É um passeio maravilhoso. Agora, olha isso daí, ó. Eu nunca tinha visto, e são pés de alcachofra. Gente, além de ser gostoso, eu gosto de alcachofra, tá? Eu não gostava, mas depois passei a gostar. Ele é bonito, tem uma flor assim em cima, então essa parte dos pés de alcachofra. Gente, isso foi hoje mesmo, viu? Hoje, no dia da gravação do vídeo, nós fomos de manhã lá, colher, né, as frutas, as coisas, e depois a gente veio pra casa e agora eu tô gravando o vídeo. Olha que lindo, gente. Vocês já viram o pé de alcachofra? Eu nunca tinha visto. Gente, se vocês soubessem como isso faz parte da cultura, imagina a gente indo numa feira, fazer a compra lá, a feira de domingo, a feira de sexta, isso é a mesma coisa pra eles. Aí, pessoal, já são, ah, são tipo de umas vagens. Quando a gente foi entrar aí, que a gente foi passar, pegar as cestinhas, tudo, a mulher falou assim, olha, se vocês quiserem pegar as vagens, vocês vão lá, ela apontou o lugar lá embaixo, vocês viram à direita, vocês vão ver umas florzinhas brancas, tá? Vocês vão ver aí, florzinhas brancas, ó lá. E aí, embaixo, bem embaixo, vocês vão ver onde estão as vagens pra vocês escolherem, porque, realmente, se a mulher não falasse, ó, ela fica bem embaixo mesmo. Aí, você pega e colhe, tá? Mas é uma graça, gente, muito bonitinho. E aí, gente, sabe o que é isso? Groselha, pés de groselha. Tem as groselhas vermelhas e tem as pretas. E, gente, eu confesso pra você, desculpa, mas eu não sabia que groselha... Até há pouco tempo, tá? Olha só as groselhas que lindas. Eu achava que groselha era uma coisa artificial. Eu não sabia que era uma fruta. Fui saber há pouquíssimo tempo, tá? E é uma graça, gente. Parece enfeite de árvore de Natal, sei lá. Parece uma coisa, assim, artificial, de tão lindinho que é. E os pés, gente, cheios. Você olha assim, ó. Você vai afastando os galhos, que nem a gente vai fazer aí. Você vai ver quanta groselha tem aí. A gente não trouxe groselha hoje, vai ficar pra um outro dia. Mas olha só quanta groselha, gente. Olha isso, ó. Olha lá, olha lá. Quando você afasta... Olha só que coisa linda, gente. Olha só, agora aí já são os pés de amora. Olha que show, galera. Olha, esse tava recheado. As amoras ali, os pés estavam cheios. Muito legal. Tava um clima legal, né? Não tava chovendo, tava ventando. Por isso que eu tive que tirar o áudio original. Mas, ó. Os pés cheinhos de amora. E quanto mais foi escura a fruta, né? Essas que são vermelhas são mais docinhas. Tá? Olha só, gente. Olha só. Coisa mais linda, galera. Olha isso. Eu fico encantada com essas coisas, né? Eu acho que é uma parte da cultura muito legal. Muito legal mesmo. Isso é pra provar que eu tava lá. Agora aí são os pés de morango. Gente, era pé de morango que não acabava mais. Mas, olha. Eu vou te falar que eu nunca... Olha isso, gente. Olha esse morango. Eu nunca comi um morango tão docinho, tão saboroso quanto esse. Isso... Isso eu posso garantir pra vocês que realmente... Olha só, gente. Que graça. Isso é uma coisa muito show aqui na cultura. Isso eu gosto bastante. Porque é uma cultura que eles gostam desse negócio de fruta fresca. De contatos com a natureza. Então, realmente aqui, isso tem bastante. E olha só. Então, gente. Com essa imagem dos pés de morango, eu vou me despedindo de vocês. Agradecendo vocês por me acompanhar até aqui. Olha só, galera. Nossa cestinha. Olha só a nossa cestinha. Olha lá. Não, eu vou me despedir olhando pra vocês, vai. Me despedir olhando pra vocês. Então, galera. Já sabe, ó. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Me acompanhe nas mídias sociais. Que leva o meu nome, Luciana Nappi. Eu te agradeço por me acompanhar até aqui. E, ó. Vejo você no próximo vídeo. Bye. See ya.